e fala galera beleza no mais um vlog do vovô hoje para falar de coisa boa o tecpix e vamos falar de ecoflou vocês sabem que eu tenho um modelo menor do ecoflou o river que me atende aí nas o último rádio no qrp né vamos fazer um mato um parque provavelmente atende várias outras de outras formas aqui em casa agora eu tô gravando na varanda mas acabei de receber não tinha comprado nenhuma nenhum painel solar que é uma das formas que se carrega também o ecoflou que eu tava com dificuldade de encontrar o original né e do tamanho que me atendesse para colocar em mochila e tal enfim agora já tá mais fácil de encontrar a voz tá uma beleza é agora tá mais fácil de encontrar aqui no brasil tem vários representantes da ecoflou que estão tendo esse esse painel esse outros modelos maiores mas o que me interessava nesse pequenininho para meter na mochila e também para ir carregando aqui em casa na varanda eventualmente com suporte aí de uma queda de energia né beleza então chegou a criança aí vou dar uma olhada vamos ver olha aí tá o pequenininho aí ele vem com o cabo quatro mosquetões dobrável o jeito que o vovô quer olha aí né vira tipo uma pastinha né de notebook assim o sistema dele aqui né você engatar um gameplay aqui atrás já era hein você vem nessa caixinha aqui no local ó mas é isso vamos ver se funciona não pausa aí o papo aqui é o seguinte né Cinquenta e três por cento. Dá pra ver lá? Seu lugar tá um... O tripézinho meio que é trece. Tem que fazer o que podemos. Bom, ele tem aqui os cabinhos. Isso aqui vai ficar meio estranho quando eu colocar na mochila. Sempre vai ficar... Assim, né? Tem que tomar um certo cuidado. Vou acabar arrumando... O sistema para condicionar isso daqui. Para ele não ficar batendo. Já dei com o cabo. Viu o crinho. Tomadinha, papapá, que não ganha a mamãe. Que vai conectado aqui. E aqui é a prova de encarada, né? Então, eu não consigo inverter. O que é muito bom, meu caro, né? Tô com uma certidade. E parece ser bem legal, né? Prova d'água. Isso daqui é um material diferenciado. Umas fibras estranhas, hein? Tem tudo lá, né? No catálogo. A galera pode ler. E aqui... E aqui é a mesqueira. Olha... Nada. Tem um som aqui. Tem um som aqui. Não tem, né? Tem um som. Bom, aí tem toda aquela angulação. Você pode pendurar ele no mosquetão aqui, ó. Eu vou tentar armar um círculo. Eu vou tentar armar um círculo. É, como eu falei, dá pra colocar um mosquetãozinho aqui. Se prender, né? Quando for necessário. E a angulação... Ideal pra ele trabalhar pra esquecer. Eu vou saber definitivamente isso aqui em campo, né? Que é pesadinho, né? Imaginando aquelas placas maiores. Mas, enfim... Eu tenho um tom do que ele tá impedindo... A entrada do som. Eu vou tentar dar uma modificada aqui pra vocês. Pelo menos ele carrega alguma coisa. Fala aí, galerinha. Esse aqui é o off, né? É o making off só pros prêmios do canal. Por exemplo, porque eu comecei a gravar. O som diminuiu. Eu tô na varanda aqui, ó. Eu tava com 27 até agora, hein? Carregando aqui. Dá pra ver, né? Agora eu tô na 24. Eu não tava com 27. E é crítico, hein? Crítico pra caceta. Com tudo aqui, ó. Esquece. Não funciona nem a pau. O que era esperado, né? Mas... Vou achar as posições aí. Em teoria... Mas quatro horinha ela tá carregada, né? Olha lá, tá dando 27 agora. Beleza, meu povo? É isso aí, hein? Brinquedinho novo. Tem que tá no sol estalando, né? Que o bagulho funcionar. Tem um angulozinho, tal que melhora. Ó, a angulação da bagaça é super importante mesmo. Você vê que eu tava lá em cima da... das cadeiras aqui. E o máximo que eu consegui foi 27. Estamos com 31 agora. Certo. E olha aí. Pequena mudança, hein? E já até ajudou. Ficou mais fácil. Joga a bagaça no chão ali, ó. Pessoal no ângulo pá. Entre 40 graus, não sei. E... 31% Não precisa pendurar nada, hein? Eu queria ver se eu pendurava ali naquela paredinha ali, ó. Pode ficar reto, assim, na vertical? Psssss. Dei preguinha ali, pá Mas eu acho que vai cair muita eficiência Mas funciona, é isso que interessa Em campo, então Vai ser uma belezura Que é o propósito dele, o principal E aqui para dar um suportinho Mas um dia, um dia Vou comprar um maior para Um suporte no QTH Aqui na casa Vai ficar sossegado Aí mete umas placas maiores Falou galera Olha lá, caiu para 28 Sobreou Muito felizão Bacana, bacana, funciona Entendeu o propósito E aí E aí E aí, galera, apesar de fazer umas nubladas hoje, hein? Tá dando uma variada, entra nuvem, sai nuvem, mas o sistema tá no pau aqui. Eu acho que não ia conseguir rendimento maior que 33. Como vai dar? Beleza? Mas vai operar assim aqui, ó. Todo pode ficar baixado. E o painel ficava fora. Beleza? Vou dar uma levantada no todo aqui pra ver. Agora não vai dar nem pra enxergar, porque eu levantei o todo aqui. Mas é isso. Aproveitei o guarda-mancebo aqui. Os hellermann. Penduradinho. Fácil de jogar pra dentro. Fácil de tirar. Não tô enxergando nada com o do sol aqui, hein? Espero que dê pra ter uma noção. E aí dá pra alimentar a estação de rádio sossegadamente. Nessa época o sol se põe ali, depois aqui, novamente ali, mas é a época que eu tenho menos, né? Incidência aqui. Cinco horas da tarde, já era. Olha lá, entrou uma nuvem na frente, ó. É. Já ficou meio birulilo, ó. 11, 8. Porra. Zero. 73%, hein? Pra variar, os bombas estão passando. Nova York e esse mel, hein, gente? Diga não, hein? O Manhattan é assim, hein? Então é isso. Ficou legal o sistema, né? Tô curtindo. Fazendo os testes aí. Breve estaremos em campo. Primeiro parque ecológico, depois vamos ver aí na montanha. Vamos ver como é que comporta. A nuvezinha saiu da frente, ó lá. Teoricamente, mais duas horinhas, né? Nesse ritmo aí, carregava. Eu comecei meio dia e meio, mas tava com, como é que é? 51%. Acho que era isso. Depois eu vejo, mano. Então, até as cinco, vamos ter o solzinho, né? Vai e volta e tal. Tá bacana. É, e por hoje é só, hein? Ficamos com oitenta e oito por cento da carga. Nublou bastante, viu? Ou seja, do meio dia e meio, aí de meia até... Vamos arredondar pra cinco e meia, né? Foi o que a gente conseguiu, hein? Mas deu umas nubladas bacanas. Perdi mais, eu acho que uma hora e pouco de sol, assim, limpinho, né? Mas o fantástico desse sistema é a operação, né, cara? Vem aqui, arranca o treco. Desliga a criança. E recolhe, ó. Joga o painelzinho pra dentro. Joga o painelzinho pra dentro. Joga o painelzinho pra dentro. Dá uma otimizada, vê como coloca dentro da mochila, transporta, mas aí é papo pra outro dia. Beleza? Climaplexo.